Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão, amores? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Já deixa seu like, ó, faz, ó, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram PriscilaToya23. E aperta no sininho, pessoal! Isso! No sininho, não esqueça do sininho de notificação. E como assistir, tem que colocar no sininho! Isso! E o like! Também! Então, amores, hoje eu vou, daqui a pouco a gente tá levando o Nicolas pra escola, né, Nico? Vai pra escolinha. Meu pai que vai vir buscar a gente, que a gente vai no polvilho resolver umas coisas. Aí eu vou mostrando pra vocês tudo o que a gente for resolvendo, tá bom? E eu vou te ajudar. Ah, vai me ajudar! Ah, gente, eu tô usando a roupinha nova, ó. Agora, gente, lá vem o metido da história. Olha aqui. Agora tá se achando com essa Juliette, com essas roupas novas, porque ele não mostrou as roupas novas dele, né, amor? Você não quis mostrar essas roupas novas. E agora ele tá se achando, gente, que é uma bagunçada, é a vida, tá? É normal. Ah, mostra o look do Nicolas. Olha a minha roupa, dá aqui o meu short. Nossa! Que look mais lindo do Nicolas! A minha mamãe compou! Agora ele tá se achando, né, gente? Me achando. Quem foi que pegou a minha Juliette, ó, pra tirar foto? Gravei vídeo! Então, amores, agora daqui a pouco a gente já vai para a escolinha. Gente, esses dois parecem duas crianças, ó. Misericórdia, você quer arrancar a minha roupa? Meu pai já chegou, a gente foi para buscar o Nicolas. Nós já estamos indo levar o Nicolas para a escola. É. Dá oi, pai. Oi, meninas. Oi, meninas. Oi, meninas. Oi, meninos. Oxi. Tem um menino que assistiu a palavra. Tem? Sei lá, acho que tem. Será que tem, gente? Tem um cabeludo. Ah! Quem é, pai? Um cabeludo. Ei, abraço cabeludo. Olha, gente, a gente vai para... Quem comentou meu vídeo. A gente vai para a escola. Amores, agora a gente veio aqui na caixa econômica. Estamos aqui, ó, na caixa econômica. Amores, agora nós viemos comer. Nós vamos comer lanche de cheese bacon na hora que chegar, eu mostro para vocês. Eu vou mostrar para vocês o lugar que a gente vai pegar o lanche. E suco de laranja natural também. Como é que é, pai? O lanche é desse tamanho, assim. Misericórdia. Senhor. Olha, a gente pediu ali, ó. Nesse... É... Lune Burger. Como que é Lune Burger? Lui Burger. Alguma coisa assim. Mas é nesse trailer aí. A gente está aqui dentro para comer, ó. Pela fora está muito sol. A gente veio aqui dentro para comer. Amores, chegou o lanche. Olha que delícia, ó. A gente cada um está aqui. É o cheese bacon. Esse daqui, gente. Ó. Conforme a forma mordendo, eu vou mostrando para vocês. E aqui, duas jarras de suco de laranja natural. Então, bora comer. E... Tá com um cheiro tão bom. O que é, amor? Majar é minha. Misericórdia. E eu? Ai, meu Deus. Mas, ó. Como sempre, eu sempre deixo metade do lanche para levar para casa. Porque eu nunca aguento. E ainda tem suco aqui, ó. Vou terminar de tomar. Eles já foram lá pagar, ó. Agora, nós viemos aqui no mercado para a gente comprar só manteiga e açúcar. Que tinha acabado a manteiga ali em casa. E o açúcar já está quase para acabar. A gente vai comprar só isso. Só isso mesmo, gente. Amores, olha o que a gente está aprontando com o meu priminho. A gente foi buscar ele na escola. Olha o que a gente fez com o cabelo dele. Sonic. É o Sonic, né? Quem você é? Shock. E o que você quer agora? Fazer no cabelo. O Shock é o... O Shock é o... O Shock é o lixo. Então, mas você quer o que mais no cabelo? Você quer pintar o cabelo agora? Que cor que é? Que cor que você quer pintar? Azul. Você quer pintar o cabelo de azul agora? Sim. Então, vamos lá comprar a tinta. É. Porque eu vi o cabelo dele azul. Porque quando eu for jogar, eu vi o cabelo dele. Gente, a gente fez isso com o cabelo dele. Vai lá comprar a tinta azul. E vai levar ele para a mamãe dele. Assim. Porque eu fui buscar ele na escola hoje. Aí eu vou levar ele na casa dele. Não pode correr, senão vai tombar o cabelo, hein? Sua mamãe não vai ver. Olha só, Nicolás. Mostra aqui seu cabelo para as meninas aqui do YouTube. O que você é? Você é o quê? Shock, Nicolás. Nossa! Vira atrás para mim ver. Deixa eu ir ali. Vira atrás para eu ver. Deixa eu ir ali. Não! Deixa eu ir ali. Que lindo! Amores, já lavei meu cabelo. Só falta eu pintar minhas unhas. E já sequei meu cabelo. Já fiz chapinha. Olha só. Já fiz uma bela de uma chapinha, gente. Amo meu cabelo assim com chapinha. Já está na hora de fazer a progressiva de novo. Porque se eu ficar sem chapinha, ele fica do jeito que vocês veem aí. Às vezes está bem armado e tal. E eu não gosto muito. Eu prefiro ele assim, ó. Bem baixinho. É assim que eu gosto do meu cabelo. Agora já está tudo certinho com o meu cabelo. Só falta as minhas unhas. Mas primeiro eu tenho que lavar uma louça que está bem ali, gente. Preciso lavar essa louça aqui. Pera aí que eu vou tentar mostrar para vocês. Gente, não dá para ver direito. Mas essa louça aqui está aí. Enfim, né? Meu Deus do céu. Bora lá. Gente, já estamos no dia seguinte. E eu acordei com o meu cabelo lindo... E eu acordei com o meu cabelo lindo e maravilhoso. Gente, nossa. Eu vou acordar com o meu cabelo assim, bem bonitinho, lindinho, sabe? Já pronto. E... Aí, gente, aqui, ó. Eu fiz leite com sucrilhos. Leite com sucrilhos para mim comer agora. E daqui a pouco... Eu terminando de tomar esse leite com sucrilhos. Eu só vou escomar meu dente e vou começar a me arrumar. Porque daqui a pouco eu e o André, nós vamos para o shopping, gente. Nós vamos para dois shoppings hoje. Shopping Bourbon e Shopping West Plaza lá de São Paulo. Porque hoje é aniversário do André. Ele está fazendo 22 anos. Daqui a pouco ele aparece por aqui também, gente. Primeiro a gente vai se arrumar e tudo mais. Depois a gente vai comemorar o nível dele lá no shopping. Vamos passar o dia todo lá, gente. Vamos almoçar lá, jantar lá. Tudo lá. Já estou pronta, galera. Já me troquei. Eu passei essa maquiagem básica. Batom e rímel só. Coloquei esse brinco que minha mãe me deu. Esse colar, pulseira. Pintei minhas unhas metálico de novo. Metálico rosa. Coloquei esse cropped aqui, ó. Lembra que eu tinha comprado da outra vez. O tênis fila. E uma calça jeans normal mesmo. E aqui está o aniversariante jogando xadrez no celular. Dá oi, amor. Oi. E esse é o look dele. Pois é, gente. Não dá pra ver, mas tudo bem. Então, amores. Agora é só esperar meu pai, que meu pai que vai levar a gente. Sempre meu pai que leva a gente. E meu pai é Uber, tá, gente? Quem quiser fazer uma viagem com ele, é só comentar aqui embaixo. Que aí eu passo o contato dele, tá bom? Pra vocês. Pra vocês fazerem uma corrida de Uber com ele. Pra quem quiser, pra qualquer lugar ele vai, tá? Então, meu pai sempre leva a gente nos lugares. Sempre, sempre, sempre. Agora é só esperar ele. Enquanto isso, acho que eu vou jogar um xadrez com o André pra mim ganhar dele. Ah, vai ganhar. Amores, ó, tô levando essa bolsa com a minha... Com a minha blusa igual da Mari Cavilha. Meu Deus, como eu amei essa blusa. Primeira vez que eu vou usar ela. Então, porque eu acho que a noite vai dar um pouquinho de frio, sabe? Aí eu peguei e coloquei ela assim, ó. Tá vendo? Apoiada na minha bolsinha. Então, é isso. Agora o meu pai já tá vindo e a gente já está indo. Bora pro shopping! Uhul! Ah, eu sou Uber. Meu pai disse que não vai ficar no shopping, vai ir trabalhar, né? Mas eu queria. Coitado, meu Deus. Era pra todo mundo vir, hein? Era. Esther vai me pagar. Vou perder o Coringa. Coitado, vai perder esse Chucoringa. É. É porque eu achei muito engraçado. Acho legal. Engraçado que? Não sei, é legal, ó. Mas... Ai, meu Deus. Então, partiu, gente. Bora lá. Uhul! Mas eu fiz também. Nossa, deu errado no... Gente, olha só. Isso daqui é o Shopping Bourbon. Ali é o estacionamento. Cinco andares de estacionamento, gente. Nossa, tô ansiosa pra conhecer o Shopping. Eu nunca vim aqui. Mas primeiro a gente vai lá no West Plaza pra ir no cinema. A gente vai comprar o ingresso ali primeiro no West Plaza. Que é ali pra frente, né? Tá aqui, ó. No GPS. Tá vendo? Aí a gente vai ali no West Plaza. Aqui, ó. Entrada do Bourbon, gente. Porque a gente vai ir no cinema lá no West Plaza. Aqui no Bourbon a gente só vai andar mesmo, tá? Pra conhecer. E a gente vai passar perto do estádio do Palmeiras. Perto, em frente aí, ó. Perto não, em frente, né? Aí, ó. O estádio do Palmeiras. Olha o jogador Dudu ali, ó. Ah, tá. E, gente, esse daqui é o Shopping West Plaza. Nossa, gente. Os shoppings tão lindos. Hoje é a hora de entrar lá dentro pra conhecer os shoppings. É bem grandão, viu, gente? Pelo que eu tô vendo aqui por fora, é bem grandão. E eu pesquisei na internet também. É bem grande. Amores, chegamos aqui dentro do Shopping West Plaza. E olha que coisa mais linda. Gente, eu não vim no shopping quando é Natal. Porque as decorações de Natal é muito lindo, muito, muito mesmo. Gente, aqui é muito gigante. Muito gigante mesmo. E olha que coisa mais linda. 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 Obrigado.